Esperavam que Deus iluminasse aqueles que eram culpados de inveja e ambição. Deviam resistir. No entanto, acabaram por entregar-se. Confiavam na sua inocência, mas tudo dependia dos que queriam acabar com a ordem dos templários e partilhar os seus pertences. Presos, torturados e finalmente afastados da sua razão de ser, servir a Deus como seu braço armado. Acabaram por ser vítimas de um conflito em que não participaram. Entre 1307 e 1312 foi levado a cabo um processo de assédio e demolição contra a ordem do templo. Nenhuma das acusações foi provada. Queriam acabar com a ordem e apropriar-se dos seus territórios. A monarquia e o papado fizeram uma proposta atolada num conflito de interesses que resultou na criação da ordem da Montessa. Seria a legítima herdeira da ordem dos templários? O território dos templários, fundado no Maestrasgo, da Penhiscola a Eteruel, passou para outras mãos. Os seus objetivos e o seu projeto, tudo o quanto ali criaram, estava sob o controle de outra instituição. Mas porquê, neste território? Quão importante era para a ordem e para os seus executores? Quando os dias de glória terminaram, os templários concentraram os seus interesses num Maestrasgo. Pagaram um alto preço por possuir todo aquele território. A mesma fé que os criou, destruiu-os. Sabiam algo que a história nos ocultou? As últimas pedras que levantaram no Maestrasgo escondem a verdade. Território Templário Montessa, o renascimento dos Templários. Trocaram as suas roupas do século XXI por cotas de malha e túnicas. E as motos ou carros por cavalos. Seja por devoção ou veneração, voltam à Idade Média. Existe uma causa que une este tipo de pessoas em todo o cristianismo europeu. Recuperar a honra e a dignidade de uma ordem que desapareceu sob uma série de acusações que nunca foram provadas. Pouco antes da extinção da ordem, os cavaleiros criaram um extenso território templário no Maestrasgo. Atualmente, um núcleo de grupos continua o seu legado. Terá a ordem dos cavaleiros templários chegado ao presente herdeiros autoproclamados, associações recreativas ou grupos iniciáticos. Existirão templários entre nós? Na atualidade, nenhuma ordem templária do mundo estamos reconhecidos pelo Vaticano. Isto não quer dizer que estemos fora da Iglesia. Estamos totalmente dentro da Iglesia. Os que temos que estar, não todos. Por desgracia, há outras agrupações com muita força, com outras ideologias e com outras pretensões que também utilizam os símbolos do templo. Aí poderíamos falar da masoneria, dos Rosacruzes, que, em parte de seus grados, utilizam o grado 32, 33, o nome de cavaleiros templários, e se infiltran. Há outros que han denunciado ao Vaticano, de tal forma que os han metido em juízo dizendo-lhes e reclamando-lhes todos os bienes templários para que se los den a ellos. Não sei de onde han sacado que ellos são os verdadeiros templários, ou os sucesores de los templários. Não têm documentación que lo acreditem. Entre 1307 e 1314, as monarquias ocidentais e o papado debateram o final de uma ordem sobre a qual foram efetuadas múltiplas acusações. O processo durou mais do que inicialmente imaginavam. Queriam acabar com os templários e confiscar as suas propriedades a qualquer preço. Até hoje, muitas são as vozes que exigem justiça e pedem a sua absolvição. Certamente, os templários foram acusados de herejia, de sodomia e de idolatria, entre outras coisas, e, posteriormente, se ha criado toda uma literatura que ha hablado de ellos como mártires de uma causa injusta. Verdadeiramente, para entender o processo de desaparición da Ordem do Templo, sempre nos tendremos que centrar na sociedade europeia de principios do século XIV. E tem que entender também qual é a circunstância que acompanha a toda esta desaparición da Ordem do templário. Isto tem um final que não gostou da gente, que não gostou da história. E, bom, se dará durante um período que o importante seria conhecer o que se deu naquele momento da história, que foi um momento muito convulso. Em 1312, após a celebração do concílio de Vienne, Clemente V emitiu a bula voxinex celso, pela qual dissolveu a Ordem. No entanto, não acreditava no que estava a assinar. Anos antes, assinou outro documento no qual afirmou não encontrar nenhuma evidência de culpa, o Pergaminho de Chinon, um documento descoberto nos arquivos do Vaticano em 2001. Aqueles que buscam a verdade, aqueles que mergulham na complexidade da história, mostram as contradições por parte do papado. promulga o papa, esse é a bula, e, em ela, dizem que se han detenido todos os templários que se hallen em França. E são detenidos. Mas o que acontece? Que, ao pouco tempo, só quedam detenidos e o encarcelador, o grande maestro e seus três lugares tenientes. Porque era a cabeça visible. Era o que lhe interessava ao papa e ao rei retirar de en medio. O resto não lhe interessava em absoluto. Este papa Clemente está super presionado por o rei de França e, então, decide o que decide, acaba com a Ordem, mas escreve sua sentença do juiz contra os templários. Isto se desconocía. Ou seja, os exime de todas as acusaciones de herejias, de, bueno, de sodomia, de todo isto que, naquela época, já existia a Inquisição e, bueno, por lo que foram torturados e, lamentablemente, uns quantos de eles foram martirizados nas hogueras. A Igreja ocultou o facto de não ver sinais de culpa na Ordem dos Cavaleiros Templários. Por outro lado, a sua dissolução foi tornada pública. Existindo documentos nos arquivos do Vaticano onde se manifesta a inocência dos templários, por que continuar a relegá-los à escuridão de um processo baseado em interesses e não em verdades? em que se baseiam aqueles que reivindicam pertencer à Ordem do Templo, além do recreacionismo? É uma atividade muito boa, muito interessante, porque ajuda a que a gente conheça a história, para que se introduzca no papel do Medievo e como se viveu no Medievo, mas, sem embargo, não é o que é o templo, pois não praticam ou não participam de lo que outras asociaciones que estamos dentro da Iglesia é acatar a Ordem do Padre, que é San Bernardo de Clarabals, a regla, digamos, de todos os templários. Para os que estamos e nos catalogamos como nós, a Ordem Católica do Templo não cabe nenhuma acção se não é para servir à Iglesia. Não há nada de secta, somos totalmente transparentes, igual que em Trasales e tudo o que fazemos, ademais, com registro legal no Ministério do Interior e no Ministério de Transparência das Associações da União Europeia. Aí, onde a Ordem do Templo criou raízes, proliferam atualmente uma multidão de grupos, associações e coletivos em sua honra. Alguns recuperam a sua aparência, outros, a sua ideologia. No entanto, o fim dos templários trouxe consigo a criação de uma nova ordem, no caso do Maestrasgo, no norte do Reino de Valência, a Ordem de Montessa. A Ordem de Montessa surge como uma nova ordem militar consequência de um conflito político que é a desolação da Ordem do Templo. Nesse momento, Jaime II e outros monarcas europeus estão manejando o que fazer com os bienes da antiga Ordem do Templo e a solução que plantea Jaime II ante a Santa Sede é a criação de uma nova ordem militar radicada em Valência, que terá como sede em Montessa e foi um pouco a saída desde o ponto de vista jurídico e material aos bienes dos antigos templários em Valência. Qual terá sido o conflito político que causou a dissolução da Ordem? A sua extinção ficou manchada pelos interesses daqueles que desejavam apropriar-se dos seus bens. O silêncio e as incógnitas ainda alimentam o mistério. A atual existência de grupos templários indica que as consequências chegaram até aos nossos dias. Ter-se-á efetivado a desejada reencarnação da Ordem dos Templários na Ordem de Montessa. Se existe uma Ordem criada para recolher a herança templária, por que insistir em resgatar a sua aparência, os seus ideais e reivindicar a sua absolvição? Por que é que ainda existem templários entre nós? A história fala-nos de um antigo templário, Esquieu de Fleurin, que foi expulso por não obedecer às regras e decidiu acabar com a Ordem. No início do século XIV, os templários tinham criado um extenso território no Maestrasgo. Fleurin sabia o motivo e recorreu a Jaime II de Aragão. Se quisesse prejudicar o templo, tinha de possuir um poderoso aliado. O rei não acreditou nele, mas Filipe IV de França sim, tanto que nas suas declarações estruturou a dissolução da Ordem. A vingança e o ressentimento foram o começo do fim. A ambição e o poder, o motivo daqueles que acabaram com os cavaleiros templários. Em 1307, o rei de França, Filipe IV o Hermoso, empreendiu um processo que foi realmente um processo político em contra dos templários, aunque se revistiu de argumentos ideológicos relativos à Ortodoxia e outros assuntos que podiam mermar ou atacar definitivamente a imagem desta instituição. Este processo foi rapidamente imitado ou seguido por outros reis do occidente feudal e, concretamente, no concilio provincial tarraconense de 1308, o rei Jaime II obtuvo o permiso para encarcelar aos templários e apoderar-se de seus bens. E a ni la cruz ni la fé nos protege ni socorre de los infieles. Parece que Dios desea ayudarles a ellos para a perdición nuestra. Perdidos os lugares a sua razão de ser havia desaparecido. A necessidade de ter uma retaguarda econômica no Ocidente levou à criação de grandes senhorios nas mãos de ordens militares, como a dos cavaleiros templários. Vangloriavam-se do poder militar, económico e territorial. Eram procuradas, mas também temidas. As ordens militares nascem nos séculos XI e XII, a meia hora dos séculos XI e XII, no contexto da Terra Santa, no contexto das cruzadas. É a dizer, com uma função muito específica, que era a de proteger os peregrinos que iam visitar os santos lugares e, do mesmo modo, defender a fé cristiana. Isso funcionou de forma importante nos seus dois primeiros séculos de história, mas, precisamente, com o desplome dos territórios cruzados orientais, toda esta situação se viu afetada. Além disso, outros poderes surgiam no Ocidente, muito especificamente os reis, os monarcas que entendiam que templários e hospitalários podiam competir e podiam, de alguma forma, contravenir o seu, não diria crescimento, mas sim o seu desenvolvimento. Os tempos estavam a mudar. Os reis precisavam de exércitos sólidos e fortes para cimentar as bases do seu poder. Estava a quebrar-se o equilíbrio e a perder-se o respeito mútuo entre o poder terreno e o poder espiritual, entre a monarquia e o papado. As ordens militares eram um elemento chave nesse equilíbrio. O papado, no seu poder de monarquia universal, vai a partir da segunda mitad do XIII e do siglo XIV entrando em decadência, o conceito original de cruzada entrará em decadência, por muito que os poderes públicos, as monarquias, os utilicen no seu próprio benefício. A cruzada era um meio, não um fim. Neste caso, segundo o proxecto de Ramón Llull, haveria um rei cristiano, um rex velator, um rex militar, que encabezaria justamente estas ordens militares. Se trata de um proxecto muito interessante, na medida que mantém a visão de reunir, reforçar as ordens militares, mas com a novedade de encontrar-se sujetas a um rei. As ordens militares deviam obediência ao Papa. Se fossem unificadas, os reis teriam um imenso exército contra eles, caso enfrentassem a Igreja. A sua presença e poder no Ocidente converteu-se num problema. Deixaram de ser aliadas e tornaram-se inimigas da monarquia. Tinha de encontrar-se uma solução. Controlá-las ou fazê-las desaparecer. A ordem do templo foi sacrificada. O que aconteceu às outras? A ordem do hospital não era objeto desta perseguição, desta campanha em seu contra. Era uma ordem mais plural. Como temos visto, tinha essa vertente hospitalária que lhe fazia distinta da que era estrictamente militar e, a sua vez, tinha menos poder e menos riqueza que a ordem do templo. Isso lhe fez mais neutra de cara a esses possíveis ataques. O que aconteceu na coroa de Aragão? O que sucedeu aos domínios do maestrasgo recentemente criados pelo templo entre 1303 e 1307? Com a aquisição de peníscola e a compra de cuia, a ordem controlava uma extensa faixa desde a costa até a Teruel. A ordem do hospital tinha vários enclaves estratégicos nas áreas limítrofes ao território dos templários. Jaime II de Aragão teria enfrentado um sério problema se unificasse os dois domínios. Llegados a esta encrucijada do ano 1307, o rei Jaime II decide tomar os castigos templários para ver que solução se arbitra no conflito que não só é a nível local ou a nível regional, mas que se tornou um conflito internacional. Em 1312, o papa Clemente V estabeleceu que o patrimônio dos templários devia corresponder aos hospitais. Neste contexto, o papa escreveu a todos os reis da cristiandade, prelados e máximos dignatários informando que o patrimônio que anteriormente era do templo correspondía ao hospital. heréges ou vítimas de um conflito político. Durante séculos, uma visão prevaleceu, aquela que levou ao final da Ordem do Templo. Havia um pano de fundo, uma luta de interesses, uma história de ambição e escalada de poder que levou ao fim da mais poderosa Ordem Militar no Ocidente. Mas qual terá sido o papel da Ordem dos hospitalários? A instituição hospitalária sai reforzada de todo este processo em contra dos templários, não únicamente no âmbito patrimonial, que também, mas, sobretudo, no terreno político e, ainda mais, na esfera internacional. Jaime II, o Papa Clemente V e a Ordem do Hospital debatiam o futuro da herança templária. A estabilidade da coroa de Aragão estava em jogo. A razão? O território dos templários criado em torno do Maestrasco. A monarquia e o papado mediam forças na balança da diplomacia. A sua presença na Terra Santa estava em jogo. Esta batalha seria decisiva. No entanto, não houve entendimento. Pensaram mais nos benefícios da vitória do que nas consequências da derrota. Perderam a sua última posse na Terra Santa. Uma derrota amarga que levaria ao final da Ordem dos Estados. cavaleiros do templo. Uns eram ambiciosos, outros cautelosos. Quando ficaram à mercê do Ocidente, as suas atitudes e movimentos deram um futuro diferente a cada um. A rivalidade entre os templários e os hospitalários era tão evidente que, em sua própria contemporaneidade, Mateo Paris acusou aos templários e os hospitalários da perdida de lugares no levante latino em Tierra Santa justamente por sua rivalidade. Foi também manifesta a luta entre templários e hospitalários. Estas luchas as conhecemos graças a um conjunto de sentenças arbitrales ou soluções judiciales que davam solução a estas confrontações. Pugnaram por o domínio de espaços e por a explotação de determinados privilégios. Os graves problemas surgidos no Ocidente tiveram consequências no Oriente com a perda da Terra Santa. Havia diferenças entre ambas as ordens, diferenças não apenas na sua natureza mas nos seus objetivos e pretensões. Qual foi a origem dessas diferenças e onde nasceu a rivalidade? A Ordem do Hospital, a diferença do templo, sempre mantuva sua preocupação e interesse por os pobres, os peregrinos, a assistência em geral e, ademais, teve uma rama feminina que lhe dieron um perfil bastante distinto ou, ao menos, mais polivalente que o que tinha nessas fechas a Ordem do Temple. teve uma presença no Reino de Jerusalém e teve também seu despliegue no Occidente feudal e, muito claramente, na Península Ibérica ou na Corona de Aragón, onde teve uma dedicação aos territórios fronterizos, à ocupação de espaços que se estavam precisamente retomando ou reocupando aos musulmanes e, praticamente, se convidaram em aliadas indispensáveis dos reis da Corona de Aragón. A Ordem do Hospital foi fundada na Terra Santa antes da Ordem do Templo. A sua finalidade era estritamente a de assistência. Mas o contexto geopolítico em que emergiu forçou-a a militarizar-se. Nasceu como uma Ordem Monástica dedicada a cuidar de doentes e peregrinos em Jerusalém, onde tinham o seu hospital e sede. Necessitavam, no entanto, de recursos para manter as suas posições no Oriente e olhavam para o Ocidente mais especificamente para a Península Ibérica. Mas aqui, a situação política e religiosa em relação à Terra Santa não era diferente. Muy temprano, os reinos peninsulares, neste caso, ou o rei da Corona de Aragón, descobriu o potencial que tinha esta instituição e se convirtiu em um instrumento também para a monarquia, em tanto que participava militarmente e, sobretudo, ocupava terrenos que haviam sido conquistados, ocupados, ao Islã. Templários e hospitalários, juntamente com os cavaleiros do Santo Sepulcro, foram os beneficiários do testamento de Afonso I, o batalhador, em 1134. Participaram na progressiva conquista de Aragão, do Baixo Ébro, de Maiorca e do Reino de Valência. Aconselharam e emprestaram recursos econômicos e militares a Jaime I, o conquistador. No decorrer dos séculos XIII e XIV, templários e hospitalários tinham cerca de 100 posições, concentradas em volta do Ebro e, principalmente, no maestrasco. As unidades militares, é verdade, que foram uns senhorios, nobiliários, de carácter nobiliário, também, com uma presença e uma importância e uma jurisdição eclesial muito importante. Evidentemente, era um território, tinha um poder, tanto temporal como espiritual, que, por suposto, não era controlado por os reis das monarquias espanholas ou europeas, como as outras ordens militares da Europa. É verdade que, desde sempre, os monarcas tentaram controlar essas instituições e, na primeira medida, foi tentar conseguir o maestrário das ordens para os próprios monarcas, em alguns casos, através de candidatos afines aos reis ou ao próprio rei. A monarquia não permitiria que o papado, por meio de uma ordem militar, controlasse um território tão extenso como um reino. Jaime II de Aragão permaneceu firme nas suas convicções, tanto que conseguiu o que nenhum outro monarca europeu havia conseguido, o controlo, por parte da crua, de uma ordem militar. E isto conduziria ao final da ordem do templo. A ordem de Montesa heredará os bens que tinham os templários no reino de Valência, mas também os bens que a ordem do hospital. Mais ou menos, estamos falando de umas sete ou oito encomendas ou bailíos distribuídos geográficamente, sobretudo por a zona norte do território valenciano, com enclaves importantes como a Cala de Sivert, Peníscola, a encomenda de Valência, que estava situada no barrio da Xerea, em um entorno cercano ao que é o actual edificio do templo, que é onde recebe realmente o seu nome, e uma série de localidades importantes, como, por exemplo, Borreana, onde o templo, aunque foi vila de Realengo, também teve uma encomenda a ordem. En cambio, a ordem do hospital saiu reforzada. O pontífice se encargou de relançar sua imagem como instituição principal na defesa dos territórios cristianos no Oriente, mas, além da questão estrictamente física, o pontífice destacava que era a ordem defensora da cristianidade, que era uma instituição ortodoxa e que, portanto, podia servir para relançar todo o movimento cruzado. Nasceu assim a Ordem de Montesa e assim a monarquia aragonesa, na pessoa de James II, ganhou o braço de ferro com o papado ao controlar os bens templários e a força de uma ordem militar. Mas o que aconteceu aos membros templários? Foram queimados, presos ou tornaram-se parte da Ordem de Montesa? A história da Ordem do Templo terminará aqui. Se os hospitalários eram também monges dedicados à guerra e os soldados templários foram convertidos em religiosos, quem seriam, então, os cavaleiros de Montesa? Nascia uma nova Ordem Militar, Montesa. O ato foi organizado com a austeridade que caracterizaria essa nova instituição, mas com a importância de um grande evento histórico para a coroa. O território templário do Maestrasgo, no norte do Reino de Valência, não seria novamente uma ameaça, mas uma oportunidade para a coroa. A Ordem do Templo deixou uma herência que é patente à sua sucessora, que é a Ordem de Santa Maria de Montes. Primeiramente, no aspecto territorial. Por outra parte, está a questão das rendas. Durante todo o processo de discussão entre os senhores e as comunidades rurales e as villas entre o século XIII e o princípio do século XIV, se chegam a uma série de pactos negociados, a uma série de acuerdos que vão ter uma grande perdurabilidade no tempo. O Maestrasgo, além de ser constituído a Ordem de Montes em 1317, se convierte em o senhorio mais importante do Reino de Valência e é o que dá nome a esta comarca histórica. A Ordem de Santa Maria de Montes assegurou as possessões templárias e hospitalárias do Reino de Valência com uma concentração territorial especial em torno do Maestrasgo. A Ordem do Hospital, por outro lado, adquiriu os bens templários em Aragão e nos condados catalães. Alternativamente, os monarcas obtiveram de os hospitalários uma nova relação, uma relação, poderíamos dizer, de maior sujeção, de maior dependência, mas, a sua vez, os utilizaram oportunamente como instrumentos diplomáticos, políticos, também financeiros. Os hospitalários aumentaram as suas bases territoriais, mas Jaime II conseguiu o controle de uma ordem militar enraizada no Maestrasgo. Conheceria ele as intenções dos templários naquela vasta região e quereria tê-los sob sua influência? O que aconteceu aos antigos cavaleiros da Ordem do Templo? A Ordem de Montesa recolheu a herança territorial, mas terá havido transferência dos templários para a nova ordem? Os templários são perseguidos, os templários são encarcelados e, posteriormente, quando se funda a Ordem de Montesa, os primeiros frailes são, da Ordem de Calatrava, uma série de cavaleiros nombrados pelo rei Jaime II e, posteriormente, na década dos anos 20 do século XIV, se vão começar a introduzir membros da Ordem do Hospital, que são os que conformam a base nos primeiros anos da Ordem de Montesa. Quando o templário se fez tabla rasa, sabemos e está documentado que aos antigos templários se les deu na Valência uma renda para poder subsistir, por suposto, a Ordem estava abolida por a Santa Sede e, sim, que se detecta nos novos membros da nova Ordem de Montesa gente cercana à nobleza, gente vinculada à corte do rei Jaime II. Os templários sabemos e está bastante documentado que se les dá uma renda vitalícia para que vengan onde eles querem e uma vez vão morrendo a Ordem desaparece de forma natural. Havia vontade de começar do zero. Novos cavaleiros já experientes, provenientes de outras ordens ou escolhidos pelo próprio rei. Jaime II tornou-se no primeiro monarca do cristianismo a exercer controlo sobre uma ordem militar. A igreja, através dos cavaleiros calatravos e hospitalários assegurou o controlo da esfera religiosa e assim evitou práticas antigas dos templários. O caso do ato de aceitação na Ordem do Templo foi forte e empreendido por quem os acusou de cuspir a igreja cruz. Eles o que faciam no acto de aceitação é que o candidato sabesse exatamente que havia sofrido o nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente em sua passão e morte. Então, faciam um via cruz no qual pegavam, levavam uma cruz, os copiam, mas era só para para que o candidato sabesse de que forma havia sofrido o nosso Senhor Jesus Cristo. A nova Ordem de Montesa segue as normas da Ordem de Calatrava e a regla da Ordem do Císter. Se incorpora a Císter no ano 1321 e seguirá como guia espiritual a Regla de San Benito. A Regla de San Benito é uma regla monástica reformada mais tarde por San Bernardo e a raiz da reforma císterciense e podemos dizer que Montesa é uma Ordem enclavada totalmente dentro da Ordem do Císter. Os ofícios litúrgicos da Ordem são os próprios da Ordem do Císter e é a regla que mantuvieron até praticamente o siglo XIX. A 22 de julho de 1319 a cerimónia para criar a nova Ordem tornou-se oficial. Dois anos antes o Papa João XXII tinha aprovado a fundação da Ordem de Santa Maria da Montesa. No entanto após esse braço de ferro entre a Igreja e Jaime II nem todos os envolvidos aprovaram a situação. Mas todos queriam deitar a mão aos bens deixados pela Ordem do templo. O processo de creación da Ordem foi um processo largo, durou tempo. É verdade que antes da Bula Fundacional de 1317 houve negociaciones com a Santa Sede mas o arranque de funcionamento da nova instituição começa com o documento fundacional que é a Bula de Creación do 10 de junho de 1317. Esta Bula estabelecia que fosse o maestro de Calatrava quem dize os hábitos aos primeiros religiosos da Ordem mas houve uma política a Ordem de Calatrava não lhe interessava a creación de uma nova Ordem militar na Rora de Valência e ele dilatou o processo de creación da Ordem até o ano 1319. Não houve resquícios da Ordem dos Templários os seus cavaleiros foram separados as suas terras e rendas caíram noutras mãos e o seu ideário foi iluminado. Teria terminado o processo de dissolução do templo e as suas consequências após a criação da Ordem da Monteza? Houve um tremendo aumento do poder dos reis não apenas na coroa de Aragão. Filipe IV de França iniciou e controlou o processo do princípio ao fim exerceu o seu domínio sobre a vontade papal mudou a sede da igreja para a Avinhão e conseguiu a destruição da Ordem dos Templários o braço armado do Papa. Quando Jacques de Molet o último grão-mestre morreu sabia que tinha sido vítima de um processo político e amaldiçoou os seus carrascos. Jacques de Molet o que dijo é que antes de um ano tanto o Papa como o Rei como os mais imediatos seguidores que contribuíram à caída dos Templários moririam e o certo é que assim foi. Antes de um ano os principais responsáveis da destruição dos Templários haviam como diria de Molet ido a passar cuentas esta é quizás uma das principais maldiciones. A igreja por sua vez falhou perante Deus e durante um século sofreu as consequências. O maestro Asgo voltou a protagonizar a resolução de um conflito que quase minou os pilares do cristianismo o sisma do ocidente. Os habitantes de San Mateo apareceram em massa para receber Benedito XIII Pedro de Luna não era uma visita era uma chegada foi recebido às portas da igreja arciprestal pelo mestre de Montesa iriam alujar o Papa protegê-lo e proclamar a sua autoridade. O conhecido Papa Luna era, na verdade, Benedito XIII que, antes de acceder à silla papal tinha o nome de Pedro Martínez de Luna perteneciente aos Luna de origem aragonês como é sabido. Su vinculação com a corte de Aviñón com a corte papal de Aviñón le levou a aglutinar a concentrar diversos títulos catedralicos e diversas ostentações eclesiásticas. É um personagem histórico muito controvertido muito interessante e um dos grandes pre-humanistas ou humanistas que, depois, vai dar lugar ao Renascimento. A Ordem de Montesa teve importantes propriedades sobre todo na parte norte do território valenciano. San Mateo, a Vila de San Mateo como parte integrante da Ordem do Hospital passou diretamente à Ordem de Montesa e é verdade que San Mateo teve uma importância fundamental no território norte da Senhoria, sobretudo durante os séculos XIV e XV, até o ponto que alguns de seus mestres morreram na localidade de San Mateo. Benedito XIII refugiou-se no maestrasgo para tentar defender a sua legitimidade. Foi a última peça de um processo iniciado há um século coincidindo com o fim dos templários, o que levou a uma divisão dentro da Igreja, o sismo do Ocidente. Entendeu isso algum tempo depois, durante o seu confinamento em Peníscola, repudiado, vítima de uma luta pelo poder. O sismo do Ocidente é uma divisão que experimentou a Igreja Católica na Idade Média, no trânsito do século XIV ao século XV, concretamente entre 1378 e 1417, e que supôs para a sociedade medieval um choque cultural, psicológico e, sobretudo, também religioso. O rei de Aragón, Martín el Humano, lhe rende obediência e diz que a figura do Papa é intocável em seus domínios. De aí que, no ano 1411, elege a Peníscola como sua residência onde estabelece a sede pontificia. E se trouxe consigo uma importante biblioteca. Esta biblioteca, de fato, tem muita relevância, em tanto em quanto se lhe considerou como um homem de cultura, já que, na sua biblioteca, havia livros pagãos e de outras religiões. A Ordem do Templo ainda estava viva quando tudo começou. Nos primeiros anos do século XIV, Filipe IV, de França, sabia que, se quisesse acabar com a Ordem, teria de controlar o trono papal. Não seria fácil. Bonifácio VIII tinha percebido a escalada do poder das monarquias e imposto os seus critérios, tentando levar toda a cristandade na mesma direção. Os mesmos truques que, anos depois, seriam usados contra os templários, levaram o Papa Bonifácio VIII a morrer em circunstâncias estranhas. Então, se tem que provocar outro conclave em plano urgente. E é aí onde está amedrando o rei de França para colocar o seguinte Papa, que é Clemente V, que é o que vai ser o Papa débil, dicimos, e, Deus me livre de criticar a ninguno, mas todos temos as nossas debilidades, era um homem que faltava quizás carácter. É muito criticado porque, segundo dizem, se pone ao serviço do rei. O rei rapta o trono papal de Roma e se o leva a Vinhão. E aí vem uma época larga, quase um século, de pontificados em Vinhão. O papado perdeu a sua independência. O poder espiritual foi controlado pelo poder terreno. A igreja de Roma foi sequestrada em Vinhão até que, em 1378, proclamou um novo Papa. O cristianismo ocidental deparou-se a partir daí com uma igreja bicéfala. Como é que a sociedade enfrentou esta situação? Temos que pensar que Jesus, no Novo Testamento, diz que só habrá um dirigente da igreja, que é Pedro, e, através dele, os sucessores são, como se intitulam, os papas sucessores de Pedro. O hecho de que houveram três, em algum momento, incluso três papas, para a sociedade, obviamente, teria que suponer um momento, uma situação convulsa. Será que Clemente V terá alguma vez pensado que a sua mudança para a Vinhão colocaria em perigo a estabilidade da sua igreja? Como foi vivido o confronto desde 1378 entre o Papa de Roma e o Papa de Vinhão? Urbano VI e Clemente VII começaram uma guerra de excomuniones e, em algum momento, enfrentamentos armados, mas, no final, a própria sociedade medieval impôs o conciliarismo como vía de solução a este cisma, a este enfrentamento. Em 1417, enquanto o cristianismo ocidental dava para o fim do cisma, o Papa Luna manteve-se redutível. E quando Roma e a Vinhão encetaram o diálogo, Pedro de Luna recusou-se a renunciar e confinou-se ao castelo templário de Peníscola. O seu isolamento significou o seu fim. Aquela fortaleza parecia encerrar uma maldição para todos os que a habitavam. Foi ali que os templários passaram os seus últimos dias. E foi ali também onde Pedro de Luna se converteu no último Papa de um cisma, iniciado precisamente por aqueles que acabaram com a ordem. O circo fechava-se. A resolução no Conselho de Constanza em 1417 do cisma do Ocidente supusou para ele a perdida dos apoios internacionais mas também do próprio apoio da casa de Trastámara. De facto, tanto Fernando de Antequera como depois seu filho Alfonso o Magnánimo pediu que renunciasse à dignidade papal, cosa que nunca fez. E, de facto, morreu no castelo de Peníscola em 1423 com o título de Papa. De aí vem a conhecida frase castellana de estar em seus trece, o título de Benedicto XIII. Treze é o número que marca o fim da Ordem do Templo e o pontificado do Papa Luna. Ambos acabaram também relacionados com Peníscola, os seus dois grandes habitantes vítimas de um mesmo conflito político marcado pelo desejo de poder da monarquia. Despojado da sua túnica e das insígnias da Ordem, as últimas palavras de Jacques de Molay foram um clamar por justiça. O rei de França e o seu lugar tenente, o Papa Clemente V, morreram pouco depois, mas as consequências de todo este processo duraram muito tempo. Um século depois, a Igreja ainda teve de purgar os seus pecados. e foi Pedro de Luna, Benedito XIII, quem pagou por isso. Este castillo, de alguma maneira, vem a ser o último refúgio dos dois grandes protagonistas que têm levado ao castillo a ser famoso hoje em dia. Tanto os templários como o Papa Luna vinieron aqui quando o seu mundo tocava a seu fim. A Ordem do Temple, de facto, o construiu em 13 anos e pouco depois a Ordem desaparece. Em 1312, o Papa Clemente V decretou a dissolução da Ordem do Templo. Foi o seu fim. Os seus cavaleiros, os que não morreram como resultado da tortura ou queimados, viram-se obrigados ao anonimato. Terá a Ordem sobrevivido na sombra? Os monarcas foram os principais beneficiários da extinção da Ordem dos Templários, imersos num processo de fortalecimento da sua figura que finalmente pôde ser realizado. Devido a um conflito político, a Ordem do Templo foi extinta e a Igreja foi sequestrada e quase definitivamente dividida. O território templário do Maestrasgo passou para as mãos da Ordem de Montessa, criada para recolher a herança territorial dos pobres companheiros de Cristo, fundada sob o patrocínio da monarquia. O campesinado que habita ou que habita mellor dito en toda esta vasta região tem um elemento de união. Este elemento de união não é outro que compartilhar um único senhor, neste caso, o senhorío da Ordem de Montes. Portanto, tem um referente único que é o Maestre. De aqui proviene o nome depois de Maestrat, um nome que surge aos poucos anos de haver-se fundado a Ordem. Porque se tem uma concepção territorial única que unifica os antigos senhoríos em um solo e também se tem a referência de um único senhor que se vai convertir em o rival principal de todas as comunidades rurais e da vila de São Mateu em todo este território. Este é o origem da comarca histórica do Maestrat. Oficialmente, a Ordem do Templo não sobreviveu. A sua verdadeira história foi apagada por quem a fez desaparecer. As consequências desse processo 700 anos depois levam-nos a questionar. Haverá hoje em dia templários? No próximo capítulo. Pacíficos, trabalhadores, religiosos e praticantes de um estilo de vida igualitário, viram a Inquisição nascer para os destruir. Lanistas, albigenses ou ocitanos, a história conhece-los como cátaros. Foram perseguidos pela sua fé, uma fé que poderia minar os pilares do cristianismo ocidental. fugiram do seu local de origem, o sudeste de França, para terras já conhecidas por eles, o maestrasgo. Tolerância, respeito e uma nova era e uma nova era de França, que foi minha. Eu me deu para ele, como nada. Se eu for para o rosto, se eu for para o rosto, vamos fazer o meu caminho, ok? Obrigado.